No Degustando com o PG de hoje, nós vamos de lamen, só que esse lamen é um pouquinho diferente, ele é lá da Itália e ele é do sabor curry. Eu vou preparar e já mostro pra ver como que ele ficou. Será que é bom? Será que ele é ardido? Será que ele é picante? Como será que deve ser? É, aqui está o nosso lamen da Itália. Confesso que a quantidade que vem no pacote em relação aos nossos aqui do Brasil, ele é um pouquinho menos. E eu senti também a consistência do macarrão um pouco mais firme. Lembra muito o macarrão da espécie grano duro que nós temos aqui no Brasil. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Será? Será que é ardido? Por que é curry? Ai, meu Deus do céu! Ele está na hora de dormir. Olha, ele não é tão salgado iguais aos nossos aqui do Brasil. Isso é uma coisa positiva. Detalhe, a consistência do macarrão, ele é o macarrão mais firme. Mas o ardido do curry não é muito não. Dá pra suportar tranquilamente. Vamos ver mais, vamos alimentar de novo. No geral, ele está aprovado. Não é tão salgado.